Oito manas. Fazemos cópias. Temos como jogar com a chama sombria. Transformamos. Vejam que as cópias efêmeras não importam. Elas são recuperadas. Nossa, isso vai ser muito, muito poderoso. Vai ser insano. Ainda pegamos marca fatal porque é bom. Nós podemos transformar o efêmero na unidade dele. Dessa forma, essa Nivea fica viva. Não caindo para o efêmero. Temos enfrentando o Jinx. Força dos campeões. Esse deck é muito poderoso. Uma versão barata, inclusive. Dá para mantermos a Ravina arruinada. Palma conclusiva é até interessante. Só que nessa match, se nós conseguirmos controlar o board, é mais interessante, sem sombra de dúvidas. E o oponente tem a força dos campeões. Então, a gente tem que ficar esperto com isso. Gosto da ideia de jogarmos com o Vigilante Avarosiano. Temos o nosso Alvorada e Crepúsculo. Com a Nivea já fica super legal. E ainda levamos a Chama Sombria, claro. Batemos. Porque o Azalonga... Ele é uma tropa bem forte. Só que com um de ataque, a gente sofre um pouco menos. E mais para frente nós temos Avalanche. A gente tem que cadenciar o tanto de dano que nós podemos tomar com o tanto de ameaça que ele apresenta no board. Jinx pode ser problemática também. Pedintes a Unita. Não é tanto dano, 3. É até aceitável para falar a verdade. Bumbuíno. Podemos jogar com Avalanche. Segura 5 de dano, que já é bem legal. E agora ele não tem mana. Por mais que ele possa descer a mordidinha, a gente segurou um pouco da ameaça. Tá ótimo. É sempre importante controlarmos o board. Só que a Jinx que vai ser difícil. A Jinx vai ser bem complicada. Só passamos. Caso ele desenvolva bem, nós temos Ravina Arruinada. No momento, a principal carta aqui seria a Anivia. Ou Ramp, né? Certo. Comprou duas. Pode ser que ele desenvolva. A gente tem que ficar bem esperto com a força dos campeões. Como ele já tem 3 tropas, é o bastante para ele finalizar o jogo. Tentamos limpar o board. Sempre evitando a força dos campeões. Na medida do possível, claro. O Asalonga. Podemos tentar rampar. Ele não tem mana para Jinx. Isso é importante nós notarmos. Mordidinha flamejante. Se nós trocarmos com o nosso místico selvagem, tá valendo. Certo. Se ele quiser trocar. Para a gente, muito que bem. Dois de dano a gente recupera aqui. Passamos. Cadê nossa Anivia, hein? Ela veio na forma de spell. Otimizamos nossas compras assim. Passamos. Agora é questão de tentar sobreviver. Um turno que nós aceleramos o ramp já está ótimo. Se ele tiver força dos campeões, nós temos entes rigorosos. Ainda é aceitável fazer o passe. É bem aceitável. Agora a Jinx já complica um pouco mais. Porque nós não eliminamos ela na base da Ravina Arruinada. É. Vale a pena fazermos essa play. Outra avalanche. Ótimo. Lá está custando nove. Força dos campeões. Dessa forma assim seco. Com uma mana. Olha. Vamos fazer aqui. Até penso que vento rigoroso seria mais válido. Só que não veio necessidade de jogar com ele. O problema é que ele recuperou a vida. É turno de Anívia. Até dá para jogarmos com Alvorado e Crepúsculo. Outra força. Ele fez aqui para poder atacar com a Jinx, certo? Temos aí a linha de fazer a chama sombria. Talvez otimize mais dessa forma, né? Colocamos com o Calda do Dragão. Ou ainda. Dá para blocarmos com uma Anívia. Por mais que nós vamos deixar de dar um de dano, é mais válido nós mantermos blocos para as tropas do oponente. Não precisamos gastar aqui. Próximo turno nós vamos ter duas chamas sombrias, permitindo a gente conseguir voltar todas as Anívia ao atacar, não dependendo mais de Crepúsculo. Certo. Só precisamos ficar esperto com as Manas. Anívia. O gelo está chegando. Vamos pressionar que o oponente está vindo insanaço. Só vamos com a nossa chama sombria criando os clones. Ah, está da hora, está da hora. Aqui, 10 Manas daria para nós jogarmos com 2 Ventos Segurosos, só que não acho que é o caminho. Ele tentará fazer o nível 2 da Jinx? Se ele tentar, chama sombria, mas ao mesmo tempo, a avalanche não é ruim. Eu acho que ele tenta fazer o nível 2 da Jinx. Ele não consegue o Parajinx ainda. Passamos. Tranquilamente. Depois que ele descer esse Porinho, ele pode fazer o level up da Jinx. Agora é um turno válido para nós fazermos a avalanche. É. Ele pode o Par, mas é mais difícil. Se ele tiver mais uma... Uma Jinx, aí complica, hein? Uma outra Jinx. Aí complica demais. Brabíssimo. Só passamos. Ele pode bater. Tá. Ele não consegue o Parajinx agora. Então. Fazemos uma chama sombria. Para liberarmos espaço no board. Podemos aceitar 4 de dano da Jinx. Nós abrimos com a nossa Fênix. E ele não responde. A não ser que ele compre a Nimese. Calculando. Não vejo tantos outs para o oponente agora. Transformamos. Vejam. Que as cópias efêmeras não importam. Elas são recuperadas. Nossa. Isso vai ser muito, muito poderoso. Vai ser insano. Ainda pegamos marca fatal. Por quê? É bom. Nós podemos transformar o efêmero na unidade dele. Dessa forma, essa Nivea fica viva. Não caindo para o efêmero. Mas ao mesmo tempo. Tem a forma do ovinho. O único cenário que isso é ruim. É se ele tiver outra Jinx. Certo? Indiferente. 18 de dano. GG. Ué. É o play. A nossa Fênix sombria voltando. Mostrando que se controla o board. Limpa tudo. Dá dano. E finaliza com muito estilo. Nice. Da hora. Nossa. Volta tudo. E a gente fica em looping, né? O oponente não consegue blocar. É difícil. Partidão. Partidão. Estamos enfrentando o deck de Monoshurima Disco Solar com Zerf e Renek. Tudo com skin. Isso é brabíssimo. Podemos rodar a mão já que nós vamos querer formas de acelerarmos nosso jogo. Infelizmente nós não tivemos. Mas aqui conta como uma Nivea. Beleza. Nós precisamos de Ramp. Sem sombra de dúvidas. Nós vamos desenvolver nossos Vigilantes para comprar carta e pressionar um pouco a vida do oponente. O Disco Solar nós não lhe damos. Isso pode ser um pouco complicado. Mas ao mesmo tempo, se nós acelerarmos as manas, a gente até consegue contornar. Temos o nosso Alvorada e Crepúsculo. Ele conta com uma forma de combo. Curioso. O oponente quer Blocks. Nós vamos bater aqui. Ou seguramos também. Ah, eu não achei que ele ia bater. Então a gente bloca. Tá ótimo. Ele tá nos dando chance de comprarmos os Ramps. Perfeito. Infelizmente, nós não temos como rampar agora. Então, jogamos com o nosso Vigilante. Nos dando mais compra de carta. Ixi, acelerando bastante ali, né? Isso vai ser chato. Talvez ele venha com o Zeraf. Mas... Já é um caminho nós jogarmos aqui. Temos os Blocks. Talvez a gente aceita a parte do dano. Acredito que não. Próximo turno, a gente vai tentar lidar por outros caminhos. Então... Ravina, certo? Aceleramos um pouco o nosso jogo, que já é ótimo. Temos a Chama Sombria. Desenvolvemos Ravina. Próximo turno, dá pra jogarmos com a Nivea. Só não sei... Qual vai ser o caminho mais útil pra nós tentarmos seguir agora. Mais um Ramp, provavelmente é o caminho. Sem sombra de dúvidas. Vamos aqui, porque serve como Bloco também, né? 17. 17. Lembrando que ele tem o Zeraf em Renec. Renec como 6x6. Não quero... Ele acelere tanto. Então jogamos aqui no começo. Certo. Forçando o ataque. Esse Renec vai ser bem chato. Passamos. No momento, dá pra aceitar aqui. Por quê? Se tudo der certo... Temos a própria Nivea, né? Desenvolvemos ela. Vemos como o oponente joga. Não veja o que é. Veja o que será. Será que ele tem 1 de dano? Só que a gente acelera o Renec dele. Só que a gente precisa limpar um pouco o board. Nós temos que bater. É diferente. É diferente. Nós temos que bater aqui. A gente não tá com tanta vida assim. Zerafzão. O oponente vai flipar os discos. Isso vai ser horrível pra nós. Mas no momento só passamos. Vamos lá. Temos o sonho, né? Meu corpo não me pertence mais. Oito manas. Fazemos cópias. Vemos como jogar com a chama sombria. Mas, na verdade, nós vamos vir com ventos rigorosos pra desacelerar o Renec. É mais importante. Sem sombra de dúvidas. É aceitável esse dano? Eu acho que é aceitável. Tá exaustou. Bom que ele já fez essa play antes, né? Não queremos que esse Renec upe. De jeito maneira. Não temos mais mana. Nossa, no limite da honra aqui, hein? Figurando. O Renec upe. Não é o Renec upe. Imagino que não, né? Ele fez isso pra danificar nossa Nivea. Faz sentido. Vamos fazer o seguinte. Fazemos uma cópia. O oponente não tem mais cartas. Beleza. Ao atacarmos, em teoria, nós tiramos as unidades do oponente. Temos ainda como fazer recuperação de vida, dano em área, através de ruína. E temos mais uns entes rigorosos. Tá na hora do combo limpar esse deck de Shurima. É o deck dos Ascendentes. Nossa, ele vai ter negação. Ele comprou. O sonho. Não acredito que ele comprou a negação. Rapaz, ele comprou a negação. Ele brilhou demais. Brilhou muito. Uou. Só que nós também temos nossa negação. Que batalha épica. Que batalha bonita, elegante. Freu Yord e Shurima. Um mostrando pro outro. Não, eu vou bater você. Não. Toma o vento. Toma gelinho. Gelo neles. Haha. Nossa, que gostoso. Que gostoso. E assim, não acabou porque ele pode comprar. Ah não, fechou o dano. Esqueci também aqui. E a G. Ué, o Play de que partida top demais. Nossa senhora. Nice. Estamos enfrentando a Zirelia. Nossa senhora. A gente precisa tentar controlar esse board. Temos a Nivea junto com chama sombria. Só que é uma mão tanto quanto lenta. Podemos rodar. A chama sombria eu quero segurar. Porque pode ser que nós joguemos ela em outras tropas. Temos uma forma de controle em área. O que é interessantíssimo. Só que é uma match bem desfavorável. Passamos. No começo, se nós conseguirmos sampar com o Catalisador das Eras ou outra carta do tipo, é bem útil. Ele vai vir com o Palanque do Imperador. Ou a Dupla da Clareira. Interessante. Dá pra aceitarmos o dano. A não ser que desenvolva muito, muito, muito. Aí nós vamos vir com o Avalanche. Temos duas, né? Então... Seria válido. Hum... Eu acho que vale a pena. É muito dano que vem de lá. Aos pouquinhos, se nós conseguirmos lidar com o Azir... Tá valendo. Nós não temos nosso Estilhaço. Só que recuperar vida com o Taverneiro pode ser útil. A Irelia nós temos a Chama Sombria. Só que infelizmente nós não rampamos, né? Isso é bem ruim. Bastante dano. Isso otimiza a Irelia do oponente. Vamos vir com o nosso Taverneiro Gentil. Queremos comprar nossa Nivea. Com certeza. No momento não tivemos ela. Dá pra batermos. Eu acho que ele vem com o Palanque. Mas essa é uma match bem de corrida. Pra falar a verdade. Não precisamos bater. Por causa que o Soldado de Areia aqui para, né? E a gente segura pra Bloque. Tá difícil, mas... Eu acho que se nós utilizarmos a Ravina... A Irelia ele não desce tão facilmente. A não ser que ele tenha proteção. Então ele tem proteção lá. E ele desceu no turno defensivo. Significa que a Irelia... Ele vai tentar combar quando ela já tiver upado. Pra isso nós levamos nossos Ventos Sigurosos. Salvou Mana. Ok. É justo. Negação. Pode vir a ser útil. Se ele só bate aqui... É um dano aceitável. Eu acho que ele desenvolve um pouco mais. A gente já deu um passe direto. Porque se a gente para pra pensar... O oponente sabe que nós temos Avalanche. Então eu acho que ele vai desenvolver um pouco mais. Curioso. Curioso. Porque ele pode desenvolver o Azir de novo. Não queremos isso. Também não queremos que ele gere o... Conduzir e seguir. Bem curioso essa play. Agora ele já não tem tanta tropa. Podemos vir com a nossa Avalanche. Deixamos o Azir com 1 de vida. E ele não bate com o Azir, né? Tem mais esse detalhe. Outro. Voltou pra mão, certo? Tudo bem. Ele poderia fazer isso com o nosso Monumento. Pelo menos ele gastou dessa forma. É um turno que nós sobrevivemos. Então é um turno válido. A melhor compra disparada aqui seria a Nivea. Mas disparadamente. Palma. No momento só passamos. Não tivemos nossa Nivea. Dá pra desenvolvermos o Taverneiro. Infelizmente a gente não recupera a vida aqui. Tudo bem. E o oponente vai para o Azir, né? Se ele não tiver negação, nós podemos fazer a Chama Sombria no nosso próprio Taverneiro depois. Certo. Dos Males o Menor. Passamos. Até daria pra desenvolver outro Taverneiro Gentil. Bom, temos as Chamas Sombrias, né? Vixi. Somos obrigados a aceitar esse dano. Recuperamos um pouco de vida. Nós vamos ter que lidar com esse Azir. Não acho que ele bata com Azir. Paramos aqui. Como nós temos duas Chamas Sombrias. Nós vamos precisar desenvolver Blocks, né? Guardamos Mana pra Palma. Atacamos. Supondo que o oponente não tenha negação, ele só deve aceitar aqui o dano, né? Só que a gente tem que bater dessa forma. Quem vai fechar o caixa? Infelizmente. Ele bate livre com Azir, o que é horrível. Nós temos os nossos Ventos Rigorosos. O oponente não tá com tanta carta. Ele poderia simplesmente só passar. Nossa Senhora. Não temos muito o que fazer. Primeira Ravina. Se ele quiser desenvolver aqui, tudo bem. que meus passos e meus passos não sejam leves. Blocamos. Nossa, a partida é bem no limite da honra. Pelo menos nós tiramos essa daqui. Se ele tiver a Irelia, ele teve. Até agora não veio nossa Nivea. Infelizmente. Desenvolvemos Blocks. Nossa, Irelia agora. Aqui é o caminho, né? Nós ficamos com mana pra Ventos Rigorosos. Certo, ele fez a primeira. Nós sobrevivemos ainda. Há esse detalhe. Passamos. Aqui que é curioso. Seu ataque é óbvio. Cuidado com os capinadores. Não pode ganhar. Nós temos que blocar dessa forma. Porque ele pode trocar... Com a Irelia, o Soldadinho de Areia. Blocamos dessa forma. Dois de vida. E várias posturas na mão do oponente. Talvez a gente só errou de ter posto aqui, né? A gente queria comprar uma carta. Ah, ele preservou, certo? Tudo bem? É, depende. A gente não sabe qual que é a última carta do oponente, né? Às vezes ele buffa aqui dois de ataque. A gente perderia da mesma forma. Não foi uma play errada, não. Depende da última carta. O duro é... Nós temos como dar uma marca fatal. Nós compramos mais uma carta. Anivia. Qual que é a última carta do oponente? Nós temos que jogar aqui. Ele vai ter a última play dele. Anivia. Vindo pra campo de batalha. Trazendo a chama da esperança de Froyord. Nós vamos bater. Temos que torcer pra ele não ter pego qualquer carta. Essa é boa. Eu não ter pego qualquer carta. As alturas! Batemos. Ele não precisa blocar. Ele não precisa blocar. Porque ele dá tempo de resposta, né? Mas ele tá fazendo isso pra minimizar o dano. Só que ele esquece que a gente tem a marca fatal. Ah, bloqueia o oponente. Bloqueia. Por favor. Blocou também. É o sonho, né? Porque nós ficamos com o bloco vivo. Não sei se ele volta pra mão. Dá conduzir e seguir. Aí a gente perde o jogo. Voltou pra mão, né? E teve mana. Tá, comprou azir. Ou irelia. O pior seria irelia. Nossa, que partida tensa. Saudações e focadores. No vídeo de hoje, trazendo o deck de Fênix Sombria com a campeã Anivia de Froyord junto com o novo Monumento da Chama. Esse deck vai usar e abusar da mecânica de Iluminado da Anivia, já que quando nós tivermos 10 manas, ao morrer ela vai virar ovo Anivia e no início do próximo turno ela renasce. Anivia tem mais uma forma muito interessante de controle de board e também de dano no nexo através da passiva dela ao atacar. E nós vamos multiplicar esses efeitos através da alvorada e crepúsculo, tendo mais Anivias em campo e principalmente o combo é. Se nós tivermos Anivia em campo, nós podemos dar a chama nela. Ao atacar com qualquer outra tropa, a Anivia vai vir de forma efêmera, só que o efêmero não tem problema, já que quando ela morre ela renasce. E nós podemos ainda utilizar a carta, a marca fatal, que nós transferimos o efêmero da Anivia copiada pra qualquer unidade do oponente. Não vai importar se ela tem 10, 20 de defesa, ela vai cair também no final do turno. Uma estratégia muito importante no deck é através do ramp, nós acelerarmos nossa mana pra começarmos o nosso combo. Dessa forma nós levamos um misticismo selvagem, que além de rampar nos gera uma unidade que com o Iluminado vai ficar 6, 6 e sobrepujar. E ainda um catalisador das eras. Como nós levamos Iônia, nós temos formas de controle através de negação, palma conclusiva e ainda recuperação de vida com o Taverneiro Gentil. E pra controle de borde, pra nós sobrevivermos principalmente contra os maps mais agros, é remoção em área, com estilhaço de gelo, avalanche e ainda nós temos a ravina arruinada. Muitas formas de controle. Chegando no late game, dificilmente esse deck vai sofrer. Um deck muito divertido. Nós levamos mais uma forma de Anivia zumbi agora através da chama sombria. E pegamos o oponente de surpresa muitas vezes. Um deck que vale a pena vocês conferirem as partidas. Agora terminada a deck tech, eu sou o Ota, vocês estão no canal Otafone Terra. Vou ficar por aqui e até a próxima. Falou! E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma